Então, pessoal, nós estamos aqui de novo para dar continuidade. Vamos seguir com nossa videoaula. Sejam todos muito bem-vindos. Conseguiram fazer a atividade da aula anterior? Espero que sim, hein? Vamos dar continuidade, né? Vamos falar sobre as correntes marítimas agora. Gente, o nosso livro está lá na página 161. E nós vamos até a página 166, tá bom? Falando sobre correntes marítimas, né? Nós vimos que os oceanos também participam das trocas de calor e do clima por meio delas. Então, as correntes são formadas por grandes volumes de água que se deslocam pelo oceano, transportando energia na forma de calor e influenciando o clima das regiões em que passam. Nós vimos que elas se formam pelo deslocamento dos ventos na superfície da água, pelo movimento de rotação da terra e pelas diferenças de densidade entre regiões com diferentes temperaturas ou quantidade de sal dissolvido na água. Nas regiões próximas aos polos, né? A água dos oceanos perde calor. Ela fica mais fria. Enquanto nas regiões mais próximas do Equador, né? É o caso da parte de regiões do Norte e Nordeste do Brasil, né? Que seriam as regiões, né? Seriam do Brasil, a região mais próxima da linha do Equador. Ela seria muito mais elevada, né? A temperatura nessa região é muito mais elevada, porque é onde recebe maior incidência da luz solar. Vocês estão lembrados, né? Nessa região equatorial, a incidência dos aios solares é bem maior. É bem maior do que nas regiões dos polos, certo? Então, as correntes oceânicas quentes originam-se nas regiões equatoriais e se deslocam em direção aos polos, certo? As correntes quentes são muito importantes, porque elas amenizam temperaturas muito baixas em maiores latitudes, como é o caso da corrente do Golfo, que desloca a água quente e, consequentemente, calor, amenizando o frio de lugares como a Islândia. Então, o planeta é perfeito, né? É perfeito, um complementa o outro, uma parte complementa a outra. Observe aí no mapa de correntes marítimas e regiões, onde tem aí a legenda, olha, a região amarela, são as regiões áridas ou semiáridas, tem muito deserto nesses lugares, é muito seco, né? As setas azuis representam as correntes frias, então, observem os movimentos, olha aí. Corrente sobe, olha aí, as correntes subindo, aí, se espalham, certo? Observem aí as correntes frias, elas saem, olha aí, gente, da região glacial, o Oceano Glacial Antártico. Vocês acham que aqui é quente ou frio? É frio, né? Vocês lembram que os polos são gelados, então, são as correntes frias e vão levando, se distribuindo no planeta, enquanto as correntes, as setas vermelhas indicam as correntes quentes. Olha aí. Mas observe, olha, que tem corrente fria por aqui, né? Observe direitinho. Elas não ficam assim muito separadinhas, né? Ó, aqui, correntinha quente, né? Corrente quente, corrente quente. Vamos lá. Vale lembrar que quando massas de água se esfriam, elas ficam mais densas e se movem para partes mais profundas do Oceano. Enquanto as massas de ar mais quentes, elas tendem a se mover para a superfície. Da mesma forma que ocorre na atmosfera, com as massas de ar frias e quentes. Nós já entendemos que quando é quente, sobe. Quando é frio, desce, não é? Então, com isso no ar, na água também não é diferente. Também realiza esse movimento de frios e quentes. Além disso, o alto calor específico da água faz com que os oceanos absorvam lentamente o calor do sol durante o dia, sem atingir temperaturas muito altas. Durante a noite, a energia na forma de calor é liberada para a atmosfera e se distribui para regiões mais frias. Olha, gente, a influência das correntes marítimas no clima das regiões é tão forte que pode determinar até mesmo a existência do íon deserto. Então, veja aí o exemplo do deserto do Atacama. Ele existe principalmente devido às correntes frias presentes na costa oeste do continente sul-americano. Vamos lá. Relevo a altitude e distância do mar. Além da altitude, o clima de uma região também varia em função da altitude, que é quanto maior a altitude, menor a temperatura média do ar. Isso acontece porque com o aumento da altitude, o ar torna-se rarefeito, com pouca concentração de gases e, portanto, com menos vapor de água. A altitude corresponde à altura, né, gente? Local alto. Como o vapor de água é responsável pela retenção do calor, o ar atmosférico fica mais frio. Por isso, as regiões de elevada altitude, as temperaturas são mais baixas, mesmo em locais próximos ao Equador. Então, aí nós temos o exemplo de cidades, né, que têm altitude maior e a temperatura fica mais baixa. Vamos lá. Mudanças climáticas no Brasil. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas globais, que é o IPCC, o aquecimento global é inequívoco. O fenômeno é causado por fatores naturais. Mas é influenciado significativamente pela ação humana. O IPCC avaliou 577 trabalhos científicos, descrevendo cerca de 80 mil séries de dados para chegar a essa conclusão. E as consequências já podem ser sentidas na pele. A temperatura média do planeta subiu 0,7 graus Celsius ao longo do século XX. E não é só. Esse aquecimento vem ocorrendo de maneira mais rápida nos últimos 25 anos. Em geral, espera-se uma elevação em torno de 4 graus Celsius até o fim do século. Isso está desencadeando várias alterações em todo o planeta, como mudança no regime das chuvas, elevação no nível do mar, que deverá subir em média entre 18 e 59 centímetros até o final do século, consumindo regiões costeiras e até ilhas inteiras. E aumento da frequência de eventos climáticos extremos, como enchentes, tempestades, furacões e secas, além de interferir na agricultura e contribuir para o processo de desertificação. No Brasil, o clima ficará mais quente, com um aumento gradativo e variável da temperatura média em todas as regiões do país entre 1 grau a 6 graus até 2100. E o regime de chuvas também vai mudar. As precipitações diminuirão significativamente em grande parte das regiões central, norte e nordeste do país. E aumentarão nas regiões sul e sudeste. Caso o desmatamento da Amazônia, no caso, alcance 40% da região no futuro, haverá uma mudança drástica no padrão do ciclo hidrológico, com redução de 40% na chuva durante os meses de julho a novembro. O que prolongaria a duração da estação seca e provocaria o aquecimento superficial do bioma em até 4 graus Celsius, de acordo com o relatório. E o impacto? Essas mudanças no clima trarão uma série de impactos em diversos setores, como nos recursos hídricos, na geração e distribuição de energia e na agricultura. Não apenas a quantidade, mas também a qualidade dos recursos hídricos está comprometida. Entre os problemas a serem enfrentados, até o risco de colapso no abastecimento de água em várias regiões urbanas, devido a estiagens mais prolongadas. Maior risco de inundações, elevação no nível do mar e entrada de água salina nos lençóis subterrâneos, que abastecem grande parte das cidades litorâneas, e intensificação dos efeitos da poluição nos corpos hídricos, reduzindo ainda mais a disponibilidade e a qualidade hídrica. A energia é um pouco preocupante. Como as hidrelétricas são responsáveis por 85% da geração de eletricidade no Brasil, a redução do volume das chuvas em grande parte do país acarretará perdas significativas. Até mesmo o biocombustível sentirá o impacto, já que a elevação das temperaturas e a diminuição das chuvas inviabilizarão culturas como mamona e soja, sobretudo no Nordeste e no Centro-Oeste, fazendo com que essas culturas migrem mais para o Sul. A agricultura também será afetada, com muitas culturas tendo que se deslocar devido a temperaturas elevadas e a estiagem. Culturas como feijão, soja, trigo e milho serão especialmente atingidas, sofrendo grandes reduções de área de plantio e deslocamento para regiões mais frias. Então, aí tem uma plantação de trigo prejudicada pela estiagem. Gente, e agora está acontecendo isso no Brasil, né? O Brasil está com a crise hídrica. Então, tem pouca água nos reservatórios, tem problema na energia aí, né? Correndo risco de apagões, né? Não é coisa da imaginação, né? Está acontecendo isso. Inclusive, a busca... Eu estava lendo aí uma matéria que... A busca por outras fontes de energia, né? No caso, a energia solar aumentou bastante. As pessoas estão procurando bastante por isso. Que é uma maneira, né? É outra fonte, né? É uma fonte até... Que não causa impacto ao meio ambiente. Então, é uma ótima fonte. Só que precisa de investimento, não é? E não depende da água, né? Depende do Sol. Então, é uma boa fonte de energia. Continuando. A vegetação, né? Vamos falar de vegetação. Estão lembrados, né? O que se refere à vegetação, né? Todas as plantas daquela região, né? Com suas características, adaptadas ao clima, ao solo. Enfim. O clima influencia a vegetação. E, consequentemente, a agricultura. Então, mas a vegetação também pode interferir no clima. Não é só o contrário, né? O clima, ele influencia a vegetação, né? Nós já vimos que, assim... Por exemplo, tem plantas que é característica de um local onde chove pouco. Se você plantar no local onde chove muito, ela não vai dar certo. Ou vice-versa, não é? Então, o clima influencia na vegetação. Mas, não é só isso. A vegetação também pode interferir no clima. Então, as árvores, elas absorvem grandes volumes de água do solo e transpiram, lançando água para a atmosfera. Vocês lembram que nós já falamos sobre os rios voadores? Não é? As plantas também liberam água para a atmosfera, né? Em forma de vapor. E elas formam correntes, né? E saem acumuladas aquelas porções sobrevoando espaço. Se deslocando, né? É levada pelo vento para outros locais. Então, as plantas também absorvem calor do ambiente. Essas regiões da floresta, a radiação solar não incide diretamente sobre o solo. E parte dela é refletida pelas folhas, de forma que a temperatura não aumenta tanto. Aí aqui, vamos lá. Chega aqui os rios aéreos de vapor. Ou rios voadores. É a mesma coisa, não é? A umidade do ar da floresta amazônica é levada por meio dos rios aéreos de vapor. Em grandes áreas desmatadas, os raios solares atingem diretamente o solo. Então, a temperatura tende a ser maior e a umidade menor. Então, senão vai ter árvore, não é? Então, o sol vai chegar diretamente no solo. A luz do sol. Fica evidente nesse caso que, além dos efeitos sobre o solo, o desmatamento pode mudar a temperatura média e o regime de chuvas, alterando o clima local. Reconhecendo a importância da atmosfera para o equilíbrio térmico da Terra, entre outros fenômenos, é possível prever que a modificação em sua combinação pode levar a um desequilíbrio na manutenção da vida, como nós veremos no capítulo 9. Vamos lá. Outro tópico aqui interessante, ciências e saúde, né? Tendências futuras das doenças e agravos relacionados à mudança do clima. O setor saúde se encontra frente a um grande desafio. As mudanças do clima ameaçam as conquistas e os esforços de redução das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Além da pandemia que nós estamos passando, não existe só pandemia, existe uma série de problemas de saúde. Então, assim, ações para construir um ambiente mais saudável devem se tornar cada vez mais efetivas, pois elas poderiam reduzir um quarto de carga global de doenças e evitar 13 milhões de mortes prematuras. Dentre as principais mudanças do clima, que podem acarretar problemas na saúde humana, são as alterações de temperatura, umidade e o regime de chuvas que podem aumentar os efeitos das doenças respiratórias, assim como alterar as condições de exposição aos poluentes atmosféricos, dentre outros agravos. Em áreas urbanas, alguns efeitos da exposição a poluentes atmosféricos são potencializados quando ocorrem alterações climáticas, principalmente as inversões térmicas. Isto se verifica em relação a asma, alergias, infecções broncopulmonares e infecções das vias aéreas superiores, que assim nos item, principalmente nos grupos mais suscetíveis, que incluem crianças menores de 5 anos e indivíduos maiores de 65 anos de idade. Segundo a OMS, 50% das doenças respiratórias crônicas e 60% das doenças respiratórias agudas estão associadas à exposição a poluentes atmosféricos. A maioria dos estudos relacionados, relacionando os níveis de poluição do ar com os efeitos da saúde, foi desenvolvida em áreas metropolitanas. No caso das doenças infecciosas, os mecanismos de produção de agravos e óbitos são mais indiretos e mediados por inúmeros fatores ambientais e sociais. Evidencia-se a possível expansão das áreas de transmissão de doenças relacionadas a vetores e o possível aumento dos riscos de incidência de doenças de veiculação hídrica e alimentar. A dengue é considerada a principal doença reemergente nos países tropicais e subtropicais, atingindo no Brasil principalmente as regiões sudeste e nordeste. A malária continua sendo um dos maiores problemas de saúde pública na África. Ao sul do deserto do Saara, no sudeste asiático e nos países amazônicos da América do Sul. Sendo que no Brasil, 99% dos casos desta doença ficam restritos à Amazônia brasileira. Outras doenças, como a febre amarela, a filariose, a febre do oeste do nilo, a doença de lime e outras transmitidas por carrapato e inúmeras arboviroses têm variável importância sanitária em diferentes países e de todos os continentes. No Brasil, permanecem altas as incidências de diversas doenças de veiculação hídrica, como a escritossomose, hepatite A, leptospirose, gastroenteritis, entre outras. Apesar de haver um aumento gradual da temperatura dos serviços de abastecimento de água. Possíveis alterações na produção agrícola, principalmente na agricultura de subsistência, devido aos eventos como geadas, vendavais, secas e inundações, podem comprometer o abastecimento e segurança dos alimentos, provocando subnutrição. Com implicações no crescimento e desenvolvimento infantil, além de intoxicações por agrotóxicos decorrente dos impactos negativos na produção. Um ponto que não deve ser negligenciado é que os efeitos do clima associados a outros fatores, como conflitos políticos, crises econômicas, crescimento populacional, destruição de ecossistemas e esgotamento de áreas cultiváveis, além do aumento da frequência e a intensidade de desastres naturais, podem estimular o deslocamento populacional, levando a intensa migração, tanto interna quanto a de países vizinhos. Então, essa é a nossa realidade, né? Vamos lá. Agora nós temos a atividade, gente. Atividade 1 e 2, olha aí, da sessão Investigue. Página 170, olha aí. Veja. Faça uma pesquisa sobre os itens a seguir. Você pode pesquisar em livros, revistas, sites. Preste atenção se o conteúdo vem de uma forma confiável, como universidades ou outros centros de pesquisas. E use suas próprias palavras para elaborar a resposta. Gente, agora nós vamos falar sobre Itabaianinha. Qual é o clima, né? Como é o clima da sua cidade? Costuma ser úmido ou seco? Como é o regime das chuvas? E a temperatura média ao longo do ano? Há diferenças marcantes entre o inverno e o verão? Pesquise também quais os produtos cultivados em sua região, né? Em que época do ano eles são cultivados? Se o clima da região interfere na produção agrícola do estado ou o município em que você vive? Ó, vamos pensar na nossa cidade, né? Como é Itabaianinha? Qual é o período do ano que chove, né? Qual é a estação que chove? Será que faz muito calor? Será que faz muito frio? Lembra lá daquele tempo que falta água, né? Que a Désio não entrega água. Que falta água, né? Acaba baixando nos reservatórios. Lembre lá. Qual é o tempo... Vamos lá. Existem diferenças marcantes entre verão e inverno? Sim ou não? Tá fácil de responder, né? Quais são os produtos, né? Os principais produtos cultivados aqui na nossa região, né? A agricultura. Quais são os principais produtos? Em que período do ano? Que é cultivado? De período do ano lá, pra quem mora na zona rural, né? Que vocês vão lá pra roça fazer plantio. Vamos lá? Converse com seu pai na sua casa, que ele vai lhe orientar aí. Você que é da zona rural, né? Quem é da zona urbana que não faz parte desse trabalho, pode estar pesquisando, certo? A questão 2. Todos os dias, os meios de comunicação, como jornais digitais e impressos, rádios e televisão, divulgam boletins do tempo. Procure um desses boletins e registre no caderno as informações fornecidas sobre a região que você mora. Então, digamos que você vai procurar aí a região de Sergipe, né? A gente vai olhar, é o que passa na TV. A previsão do tempo em Sergipe. Aí ele vai mostrar lá as regiões do nosso estado. E a região de Itabaianinha. Qual foi a previsão que eles fizeram? Mas nós também temos o nosso telefone, não é? Nosso telefone, hoje em dia, ele tem a previsão, né? Para todos os lugares, a cidade que você pensar no mundo, vai encontrar. Então, faça a pesquisa aí. Olhe no seu aparelho telefônico. Qual é a previsão do tempo que está apresentando aí? E vocês anotem, certo? Anote, inclusive, faça a... Anote a data e a fonte da pesquisa. Explicando, se tiver ciclas, né? Se tiver desenhos, vocês expliquem tudo direitinho. Tá bom? Então, anotem aí. Está super fácil a atividade. Bom trabalho. E até a próxima semana, né? Que a gente retorna. Não mais para fazer reforço, não é? Mas já com assunto novo, tá bom? Então, tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. E tchau! E tchau!